O que nós tomamos na casa dele? O Paulo, a tampa e o balaio que toca, o compositor de Ribeirão. Foi o seu Paulo que te deu o 200. Foi? E você deu 100 pra ele. Não, 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 não. Foi sim. Foi, pô. Foi ele. Ah, foi ele? Foi. Foi o que deu o 200. Foi o quê? Você quis dar 100 cruzeiros pra ele, pra ajudar na viagem dele. E ele pegou, enfiou no bolso e te deu 200. É? Foi isso aí? Foi. Ah, isso aí. Acabou da minha memória. Acabou da minha memória. Ah, ainda é? Acabou da minha memória. E aí você deu a primeira nota de 200. E eu vou para. E é nóis.